3 e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são tão ruim de você Sente sinceridade a cada palavra A delega tudo dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá entendendo a nossa noite O áudio já salve e você até pôde escuro Vê se admite que me ama E tá entendendo a nossa noite O áudio já salve e você até pôde escuro E o print da sua tela é salve e de mim O áudio já salve e você até pôde escuro O áudio já salve e você até pôde escuro O áudio já salve e você Sente sinceridade a cada palavra A delega tudo dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso vai falar a verdade Para com isso vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá entendendo a nossa noite Não me trova O áudio já salve e você até pôde escuro E o print da sua tela é salve e de mim Vê se admite que me ama E tá entendendo a nossa noite Não me trova O áudio já salve e você até pôde escuro E o print da sua tela é salve e de mim Admitendo a nossa noite E tá pôde escuro 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 O que é isso?